Durante a noite, Cocal de Telha se encontrou no terceiro festival de tradições nordestinas. Porém, toda esta alegria desaparece quando se vive há décadas em meio à poeira das ruas. E dificulta a gente até caminhar. Passando a moto agora aqui, ele vai respirar o que aqui? Só poeira. E um pozinho bem fino, aí prejudica. Como eu tenho sinusite, me prejudica muito também. Demais. Na noite eu não consigo respirar direito, sinto falta de ar. Esta, porém, é uma realidade que está mudando. Através de convênios com o governo federal, emendas parlamentares e recursos próprios da prefeitura. São mais de 5 mil metros de calçamento sendo construídos em vários bairros da cidade. Inclusive aqueles mais distantes do centro de Cocal de Telha. Imagens como essa, de morar em meio ao areal e à poeira, está se transformando em coisa do passado. O parque era muito ruim, a areia é demais. O terreno na rua era mais estreita. Essa rua, né, ela tinha dificuldade do pessoal andar aqui porque era rua de... tinha muita areia. O pedestre andar era ruim de bicicleta, moto também era muito ruim, até os carros. Porque bem aqui nesse lugar, né, tinha um buraco. E aí com a vida do calçamento, nossa, melhorou, sumiu o buraco, acabou o buraco. Sem falar que essa rua é diferenciada das outras, né, que a gente ganhou a rua, a calçada e ainda fizeram uma calçada de brinde aí pra gente. São mais de 5 milhões de reais em obras já licitadas, como a construção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o NASF, e a reforma da Unidade Básica de Saúde, instalação de cisternas entregues pela União e a conclusão de casas em parceria com a ADH. Mas é a pavimentação de ruas que tem devolvido a dignidade aos moradores. Ah, não tinha como não, poeira, demais. Já limpava as coisas, mesmo tempo estava meio tão sujo, agora melhorou. Melhorou bastante. Demais. Tudo fica bom.